Tudo certo com você? Chegamos a terça-feira, dia 15 de agosto de 2023 e este é uma análise de notícias internacionais. Você já ouviu falar do navio prisão? Pois é, está dividindo opiniões. Se você ainda não sabe dessa história, eu te conto. Numa decisão controversa, o Reino Unido vai isolar imigrantes ilegais em um navio, que é este aí que aparece agora na sua tela numa imagem da BBC. A habitação flutuante, batizada de Bibstockholm, acaba de ancorar em Portland, uma ilha localizada no sudoeste britânico. O gigante ganhou a fama de prisão por ter sido projetado para receber 500 homens que entraram ilegalmente em território alheio. Com três andares e 222 quartos, a embarcação, à espera dos primeiros moradores, virou alvo de críticas de organizações não governamentais. No campo político, opositores atacam Rishi Sunak, primeiro-ministro, com alegações que justamente ele é neto de indianos. O infortúnio está. O fluxo de imigrantes ilegais que cruzam o canal da mancha, este é o infortúnio. Em 2022, foram 45.755 pessoas que fizeram a travessia em pequenos barcos. Lembrando que tem 500 vagas lá no navio. De acordo com os números do Home Office Select Committee, o governo gasta aproximadamente 34 milhões de reais por dia em acomodações para requerentes de asilo. Por isso, uma moradia provisória foi a alternativa. Segundo o Sunak, não é um cárcere, pois todos poderão ir e vir pela cidade. Os estrangeiros, apenas homens solteiros, terão uma sala de ginástica, lavanderia, sala de orações, refeitório, serviços que vão da assistência médica até a Wi-Fi por um período de no máximo seis meses. O cerco, no entanto, é motivo de repulsa com entidades humanitárias, descrevendo a criação da balsa como regressão civilizatória. Nessa rota, quando aportou em Portland, o transporte marítimo foi recebido com protestos de locais. Veja, nós estamos falando do Reino Unido, certo? Certo. Essa questão envolvendo a migração ilegal, seja a travessia através dos coiotes, a chegada por barcos, no sul dos Estados Unidos, Flórida, a travessia ali, México-Texas, enfim, a tentativa de chegada através de atários e caminhos ilegais, sempre trazem muitos prejuízos, em especial aqueles que ainda apostam que o atário é uma alternativa, seja por falta de planejamento, seja por falta de juízo, de prudência, enfim. Aqueles que ainda acreditam que o atário é a melhor alternativa têm encontrado dificuldades. Estes países, veja, citamos Estados Unidos, agora o Reino Unido, estão tentando mostrar que esse tipo de prática será repudiada pelas nações, em especial por governantes que têm uma linha mais conservadora, uma linha mais à direita, posicionado mais à direita. Tanto é que, na informação que trouxemos agora, sobre esse navio, que não é prisão, porque se tem a liberdade de ir e vir pela cidade. Percebe como a gente precisa fazer a leitura, né? Ah, navio prisão chama atenção. Espera um pouquinho. Não, é uma prisão. É uma moradia temporária para 500 pessoas que vão poder ir e vir pela cidade. Vão ter sala de oração, sala de ginástica, vão ter médico e vão ter até Wi-Fi. Diante dessa condição colocada por essa habitação em alto mar, eu não consigo acreditar que seja uma prisão. Quando organizações não governamentais se opõem, a gente já entendeu quem está se opondo. É a esquerda. Aqueles que defendem, geralmente quem faz parte do time e viram as costas para aqueles que são considerados conservadores. Olha o que está acontecendo no Brasil. Nós ainda temos mais de 100 pessoas ainda presas em função do ocorrido no dia 8 de janeiro. Algum organismo, alguma organização não governamental internacional se manifestou com relação ao ocorrido no Brasil? A prisão dessas pessoas? Nem o Ministério dos Direitos Humanos local aqui, né? Silvio Almeida, o ministro, fez alguma coisa. Então, já deu para entender. É uma alternativa, não é um navio prisão, não é um navio prisão, é só uma leitura da BBC nesse caso, né? Que coloca que é um navio prisão, mas se tem liberdade de ir e vir, já não é prisão. Se tem ginásio, sala de oração, médico, Wi-Fi, prisão. Agora, também chama atenção o quanto se gasta no Reino Unido para hospedar aqueles que esperam autorização de asilo. 34 milhões de reais por dia. É um absurdo. Agora, a leitura precisa ser feita corretamente. Será esse um navio prisão? Eu acho que não. Bom, e uma dica valiosa para você. A PUC Minas dispõe de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito, que é a imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal, a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática da representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. É uma chance única de você se destacar nesse campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. E atenção, hein? Não vai perder essa oportunidade porque as inscrições no site da PUC Minas foram prorrogadas até amanhã, quarta-feira, dia 16 de agosto. Se você puder, por gentileza, entrar agora mesmo no site da PUC Minas e já realizar a sua inscrição, você está dando realmente um passo importante rumo a um futuro ainda melhor para você. O análise de notícias internacionais fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.